A gente sabe que logo que a ditadura começou, foram sendo reformados os mecanismos repressivos que já existiam ou foram sendo criados novos. Alguns órgãos estavam voltados para a coleta de informações e no caso do Rio Grande do Sul nós tivemos um papel preponderante do DOPS, que o DOPS é ligado à Secretaria de Segurança, portanto é Polícia Civil, e que teve um trabalho conjunto com o pessoal do Terceiro Exército e que foi, de certa forma, o grande palco das atrocidades cometidas pela ditadura contra aquelas pessoas que foram consideradas inimigas do regime. Havia uma preocupação da parte do DOPS, Gaúcho e de outros órgãos repressivos de acompanhar a vida política dos cidadãos em geral. Então isso acabou gerando um conjunto muito grande de fichas de pessoas que eram acompanhadas pelo DOPS. Claro, sabíamos que vivíamos num regime ditatorial, mas a gente não tinha essa noção de que trabalhava para o sistema como uma coisa negativa. Minha família é toda brisolista. Havia uma ficha chamada ficha fotossinalética, onde constavam os dados pessoais do identificado. Esses dados eram nome, alcunha, endereço, e também o motivo pelo qual ele estava sendo identificado. O motivo era trazido pela delegacia de furtos, ou pela delegacia do DOPS, a delegacia de ordem política e social. Certas simpatias políticas, ou certas ações realizadas antes de 64, já eram suficientes para que certos indivíduos fossem taxados como subversivos. Então nós ficamos marcados. As perseguições nos deixavam totalmente revoltados. Nesse momento se faziam condenações ao atacado. Eu e outros companheiros, durante dez dias, ficamos submetidos a torturas. A presença de fichas de correligionários da ditadura, de membros da arena, entre o material do DOPS, ela é surpreendente, mas ela também é indicativa de uma paranoia que marcava o trabalho da repressão. Uma paranoia que era aquela de que nunca estava suficientemente seguro que os inimigos estivessem debelados. Para mim é uma surpresa perceber que eu estava sendo também vigiado pelo DOPS. Este fato, na verdade, me trouxe prejuízo na minha vida. Essas fichas do DOPS abordam diferentes tipos de pessoas. Então, desde as pessoas mais notáveis até pessoas mais comuns. Porque a ditadura tinha um projeto que era tanto político quanto também de reorganização moral. Se eu era fechada pelo DOPS, eu não sabia. O interessante é que, de que que eu estava sendo investigado, né? A presença de fichas no DOPS de membros do Clero, ela é indicativa de que havia entre esse setor pessoas que, de alguma maneira, representavam perigo para o regime. Eu estive três anos fazendo pesquisa no maior cuidado para não dar motivo para qualquer coisa que pudesse alarmar as autoridades. Então, a gente encontra muitas pessoas notáveis que são políticas até hoje, ou que foram políticos naquele momento de grande destaque, como pessoas que possivelmente ainda não sabem que foram fechadas naquele organismo. São dois acervos que vieram a partir de uma movimentação política na década de 90, que investigou sobre a espionagem que persistia naquele período, acabaram sendo removidas para o Arquivo Público do Estado. Em 2002, se formou o acervo da luta contra a ditadura aqui no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Música